E aí, concurseiras e concurseiros do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou eu mais uma vez aqui, professora Gisele Dias, trazendo para vocês sempre conteúdos referentes à educação. E o videozinho de hoje é sobre BNCC, só que lá na nossa educação infantil, que é a nossa primeira etapa da nossa educação básica, perfeito? Bom, vocês sabiam que a BNCC, ela fala que a educação infantil, ela vai ter dois eixos estruturantes, vocês não sabiam? Então, anota aí que vocês vão ficar sabendo agora. Esses dois eixos estruturantes são interações e brincadeira, perfeito? E ela fala o seguinte ainda, que devem ser assegurados a essas crianças da educação infantil seis direitos, eu disse seis direitos, de aprendizagem e desenvolvimento. Então, anotem aí esses seis direitos que eu vou agora falar para vocês. Primeiro, conviver. Segundo, brincar. Terceiro, participar. Quarto, explorar. Quinto, expressar. E sexto e último, conhecer-se. Gostaram desse conteúdo? Então, salvem, comentem, compartilhem, para que outros amigos, concurseiros, assim, iguaizinhos a vocês, tenham acesso ao nosso conteúdo. Um grande beijo e até a próxima dica. Tchau. Obrigado.